Mas eu quero contar a vocês que o governo lançou o programa Pé de Meia, uma poupança de incentivo para a permanência de estudantes do ensino médio. A Marília Sena está chegando ao vivo e vai contar como é que vai funcionar esse programa, Marília. Bem-vinda. Oi, Evandro. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Pois é, agora os alunos de baixa renda do ensino médio vão ganhar o incentivo do governo federal. A lei que entrou em vigor hoje, que foi lançada no Palácio do Planalto, prevê uma bolsa, uma poupança social para cada aluno de R$ 2.000 por ano para quem participar desse programa Pé de Meia. A gente tem o detalhamento de como que vai funcionar esse programa. O estudante vai receber R$ 200 ao efetuar a matrícula e mais nove parcelas de R$ 200 se comprovar a frequência durante o ano letivo. Também tem benefício para quem fizer a prova do Enem no final do terceiro ano, vai receber mais R$ 200. E quem concluir o ensino médio sem reprovação vai receber mais R$ 100. Então, por exemplo, esse ano o aluno que tiver matriculado no início do ano, a gente está entrando aí no período de matrícula, vai receber já R$ 200. E mais outras parcelas durante o ano se comprovar a frequência na escola. Todos esses valores serão depositados em uma conta social no nome desse aluno. E ele pode sacar esse dinheiro que pode chegar até R$ 9.000 no final do ano, do ano que ele terminar o ensino médio. Mas se ele optar por retirar no final do ano, ele vai tirar R$ 1.000, sacar R$ 1.000 no final do ano que ele optar por tirar. Por exemplo, se ele começar com esse benefício ainda esse ano, ele já vai poder sacar R$ 1.000 esse ano. No caso contrário, ele vai juntando aí até o final do ensino médio dele. Quem é que pode participar desse programa? Os alunos cadastrados no Cade Único, os matriculados no início do ano letivo com frequência de até 80% comprovada, e participantes do sistema de avaliação da educação básica. Esses dois programas que eu citei são programas sociais do governo. De acordo com o governo federal, em coletiva de imprensa hoje no Palácio do Planalto, os primeiros pagamentos desse programa vão ser feitos até março deste ano. E a prioridade do programa é para aquele aluno que tem renda familiar ali de até R$ 218 por mês. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje no Palácio do Planalto que pela educação básica do Brasil, quanto mais se faz, mais falta. Vamos ouvir o que ele disse. Muitas vezes a sociedade não sabe de quem é a responsabilidade do ensino fundamental. Se a escola está de boa qualidade, muitas vezes os prefeitos falam, não, eu sou o responsável pela qualidade. Mas se tiver ruim, ele fala, não, a culpa é do governador ou a culpa é do governo federal. Sempre foi assim e sempre será assim. O ministro Camilo Santana disse também que quer conectar a internet em todas as escolas públicas até 2026 e criar 3,2 milhões de novas vagas em escolas de tempo integral. Esse dinheiro, Evandro, que vai sustentar essas bolsas para esses alunos serão retirados dos 20 bilhões do fundo social que o governo criou. Desses 20 bilhões, 13 bilhões podem vir da exploração do petróleo e do pré-sal sob os contratos de produção partilhados que o Brasil tem aí com outros países. Evandro. Muito obrigado pelas informações, viu, Marília Sena. Bom trabalho para você por aí. Como é que vocês avaliam essa proposta do governo para a educação, hein, Luiz Felipe Dávila? Bom, primeiro, é uma proposta boa e que a gente precisa considerar que ela só vai ter o efeito esperado, não é só dar dinheiro, se melhorar a qualidade do ensino. Porque se continuar com esse ensino, não adianta nada, o garoto vai acabar o ensino médio e vai continuar desempregado. Então, aí que são duas coisas fundamentais que estavam na famosa reforma do ensino médio, da base comum curricular feita no governo Michel Temer e que esse governo já começou a sentir a pressão e começa a ceder ao corporativismo, que era justamente aumentar a escola a tempo integral, os cursos profissionalizantes, os cursos técnicos, que é justamente capacitar esses jovens para uma profissão do futuro. E existem vários bons exemplos de programas, tanto de escola, de tempo integral, de programas profissionalizantes e cursos técnicos nos estados e municípios. O que é que o MEC deveria estar fazendo? E, aliás, o ministro Camilo Santana é um dos responsáveis por ter melhorado, inclusive, a qualidade da educação no Ceará. Deveria reunir essas melhores práticas e transformar isso em política nacional no sentido de delegar poder. Tem que deixar estados e municípios atrapalhar. O MEC tem que ter um problema só de coordenação. Não tem que ter essa ingerência gigantesca do MEC, como está acontecendo agora, tentando boicotar a parte da reforma do ensino médio. Então, é muito importante, sim, dar uma renda a esses alunos, criar um incentivo para os alunos ficarem na escola, porque nós não podemos esquecer, Wander, que no Brasil, 48% dos jovens brasileiros abandonam o ensino médio. E aí você tem metade dos jovens que não têm capacidade para arrumar emprego no mundo do conhecimento. Então, precisa manter esses jovens na escola. E aí eles nem estudam e nem trabalham, né? Nem estudam e nem trabalham, que já são mais de 10 milhões de pessoas. Isso é um desastre social e econômico para um país. Agora, se não melhorar a qualidade do ensino, se não tiver essa possibilidade dos cursos profissionalizantes, do ensino técnico, etc., o aluno não vai ficar nem por esse dinheiro, porque ele acha que é perda de tempo ficar na escola, que ele acha que vai ganhar mais dinheiro trabalhando. Então, precisa, sim, ter esse programa de receita, mas precisa investir muito no ensino integral, nos cursos profissionalizantes e no ensino técnico e deixa o governo estadual e municipal trabalhar. MEC, sai de cima, delega. Você vai ver que o resultado é muito melhor. 5h52, pessoal da rádio, rápido intervalo para vocês. Até já, nas outras plataformas, nós seguimos. Tem mais um finalzinho por aqui. Fala, Gustavo Segret. Eu não acho bom esse programa, não. Por quê? Não acho. Porque eu venho de uma família humilde, trabalhadora, minha mãe professora, meu pai bancário, trabalhava à noite no táxi, eu não conseguia comprar tudo que eu desejaria para a idade que eu tinha, e a maior motivação que eu tinha era, precisamente, o estudo. Sempre foi instruído a estudar, que era a única maneira de o dia de amanhã, era uma motivação que eu denomino motivação negativa, em que, como eu quero sair da minha realidade, porque não estou feliz com ela, eu tento me esforçar e ensino isso para os meus filhos. Não me parece que seja bom pagar para um aluno estudar, quando a melhor forma de pagar é dar uma ferramenta para que ele, o dia de amanhã, não dependa de ninguém, e em função do seu esforço e do seu conhecimento, ele possa ter um futuro melhor. E não adianta pagar para um aluno quando um aluno que não tem uma boa base, não tem a ver com uma base acadêmica, estou me referindo a uma base proteínica, uma base de alimentação. Como a pessoa tem uma renda baixa, então ele depende da ajuda do Estado, que dá farinha, que dá açúcar, então uma pessoa que fica feliz e que fica fofinha. Mas não tem a ver com uma alimentação proteínica que permita o desenvolvimento do cérebro para que possa ter um conhecimento, um desenvolvimento cognitivo que permita o dia de amanhã não depender de absolutamente ninguém. E pior, eu acho que esse dinheiro, no final, não termina com aluno, porque estamos falando de famílias de baixa renda. E muito provavelmente isso vai ser para sustentar parte do orçamento familiar. Então não me parece que seja uma motivação pagar alguém para estudar, quando a melhor motivação é a liberdade para o dia de amanhã não depender de ninguém em função do conhecimento adquirido. E você, Piperno, como analisa? Esse programa tem que ser visto como um todo. A gente não pode fragmentar só essa medida ou outra. Eu acho... gostei. Tenho acompanhado bastante essas discussões. Eu acho que, por exemplo, no caso da conectividade, né? Isso é fundamental. Há, enfim, de fato, um projeto grande de integração quase que nacional disso até 2026. Não é um projeto fácil que se resolva imediatamente, mas pelo menos já começou. Acho importante que ele tenha prazo, tenha metas. E eu acho que isso vai auxiliar principalmente escolas de rede pública que, muitas vezes, não têm acesso a esses equipamentos. Escola em tempo integral. Fundamental. Isso é algo que Brizoli e Darcy Ribeiro começaram a fazer 40 anos atrás. E assim que acabou o governo deles, começou o desmanche. Voltaram e começou o desmanche depois, assim que eles foram embora. E tem algumas coisas. Enfim, a internet recupera algumas coisas ótimas, né? Outro dia eu vi um discurso do Darcy Ribeiro falando que, olha, ou a gente investe nisso agora... E, aliás, o Brizola falou algo parecido também. Ou a gente investe nisso agora, ou, se não, daqui a pouco nós vamos disputar e perder as nossas crianças por crime. Isso eles falaram 40 anos atrás. E o pessoal da rádio está de volta. A gente está falando sobre a proposta de educação que prevê o pagamento para estudantes concluírem o ensino médio. Continue, Piper. Agora, quanto a pagar, eu tenho uma visão um pouco diferente do segredo. Eu reconheço que esses argumentos são importantes, são fortes, eles têm que ser considerados, mas também é uma aposta no sentido de se tentar diminuir a evasão escolar. Vamos ver como é que vai funcionar. Agora, também é fundamental que os alunos sejam obrigados a atingir metas. Não basta ir lá na escola, bater o ponto e passar no fim do mês e falar, puxa, eu estou aqui. Então, meta é fundamental. A meta é clara. A meta é o exame internacional do PISA. Todo aluno que acaba o ensino médio tem que fazer o PISA. O Brasil está no pior quartil do PISA. Nós somos um dos piores países do mundo em matemática, em ciência e linguagem. Então, é isso aí. A meta é clara. Tem que ter uma educação de qualidade para que no fim do ensino médio nós melhoremos a nossa marca no exame internacional do PISA. É isso. E a gente tem que ter uma meta. Uma meta do Brasil estar entre os 20 e 25 melhores países do mundo no PISA nos próximos 6, 7 anos. E dá para fazer. É só parar do corporativismo da educação atrapalhar as boas iniciativas que já ocorrem nos estados e municípios. Fala, Gustavo. Muito rápido, Evandro. Sei que o programa está terminando. Não, tudo bem. Temos um minutinho. Pergunta para qualquer pessoa que você conhece, um adolescente, qual é o 10% do número que você quiser. E pode ser um número pleno, inclusive. Ele vai ficar atordoado para responder. Pergunta qual é a capital de alguns estados provinciais do Brasil. Ele não vai saber responder. Então, não adianta pagar. Não é somente pagar. É muito melhor, por exemplo, aproveitar as empresas públicas, se quiser, para gerar programas de estágios e de passantias para isso. Para um aluno que está numa renda baixa, que tem uma família muito humilde, para dar a possibilidade, se ele se preocupar e ele estudar, de ter um futuro melhor. Essa é a melhor forma de motivar um aluno, não pagando para estudar. Fala, Piperno. Não, e tem mais uma outra coisa. O novo plano do ensino médio, entre outras coisas, ele também prevê 200, 300 horas a mais de aula. Eu vi de perto, porque eu estudei no segundo grau, lá em Fiela-Satuba, uma escola, um grande colégio estadual, que lançou naquele momento um curso, uma grade, em que no segundo grau você tinha um curso de, eles chamavam de açúcar e álcool. Por quê? Porque é uma região com muitas usinas de álcool. Então, também favorecer esse tipo de iniciativa, porque você pode fornecer mão de obra para a tua região. Gente, nosso programa está chegando ao fim. Sextou para nós. Muito obrigado, Luiz Felipe Dávila. Obrigado, Evandro. Bom fim de semana a você, a nossa audiência e os nossos colegas. Valeu, Gustavo Segredo. A gente não cantou, mas na semana que vem. Mas amanhã vou cantar. Amanhã vou cantar. Amanhã vou cantar. Se alguém quiser me ver cantando, entra na minha rede social, arroba segredo.gustavo, e aí eu te conto onde eu vou estar. Aí sim, prestigia em segredo. Piperno, valeu. Bom final de semana a todos, um grande abraço.